Olá meus amigos, no Como Fazer de hoje nós vamos mostrar aqui uma coisa muito interessante, que é como reparar a sua barraca. O que acontece? Às vezes a pessoa compra uma barraca como essa daqui, essa para quem não conhece é a barraca Indy GT, que é top de linha da Nautica, material de primeiríssima qualidade, 2.500 milímetros de coluna d'água, costura selada, termossoldada e é aí que a gente quer chegar. O que acontece? Quando você vai fazer algum reparo na barraca, o que as pessoas sempre nos perguntam é sobre os furos que ficarão da máquina, da própria agulha. E por ali com certeza pode acontecer de ter infiltrações de água. Então para isso, a Nautica lançou um produto há bastante tempo e pouca gente conhece, que é o selador de costura Nautica. Como é que funciona isso? Aqui eu peguei um pedacinho de tecido para a gente fazer uma demonstração simples, certo? Pelo lado de dentro, depois que você fez o seu reparo, ou em barracas que não possuam assim a costura termossoldada e você queira fazer a vedação corretamente da sua barraca, você vai passar aqui por dentro, sobre a costura, uma camada bem fina, isolando ali toda a área da costura, em todos os pontos. Então o que vai acontecer? Quando a água bater na costura, ela vai escorrer totalmente, evitando assim a entrada de água. Isso principalmente quando você precisa fazer algum reparo. De repente você foi acampar, derrubou cigarro na barraca, ou por algum motivo alguém cortou sua barraca, não precisa jogar lá fora. Você consegue fazer o remendo passando e costurando em uma máquina comum e utilizar o selador de costura para um fino acabamento e impermeabilização aí da sua barraca. Então vamos lá! Selador de costura da Náutica!